Quando o Inesperado Acontece Caro amigo e cara amiga, baseados nos acontecimentos que atingiram a região sul do nosso país, nestes dias nós iremos refletir sobre um tema que toca profundamente a experiência humana, o Inesperado. A vida é uma jornada repleta de surpresas, algumas maravilhosas e outras desafiadoras. Mas o que acontece quando nos deparamos com o Inesperado? Quando somos confrontados com eventos que não podemos prever ou controlar? Em momentos assim é natural que nos sintamos desconcertados, confusos e até mesmo desesperados. Nos perguntamos por que isso está acontecendo conosco, se fizemos algo para merecer tal desafio. No entanto, é nestes momentos de incerteza que nossa fé e resiliência são verdadeiramente testadas. Primeiro, devemos aceitar o Inesperado da vida, e isso não significa resignação passiva, mas sim reconhecer que não temos controle absoluto sobre todas as circunstâncias da vida. Ao aceitar o que não podemos mudar, liberamos uma carga pesada de ansiedade e abrimos espaço para encontrar paz interior. De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém, não somos esmagados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, somos abatidos, mas não somos destruídos. Em segundo lugar, devemos buscar oportunidades de crescimento. O Inesperado, muitas vezes nos desafia a sair da nossa zona de conforto e a desenvolver novas habilidades, perspectivas e qualidades. Esses momentos podem nos fortalecer ensinando-nos lições valiosas sobre resiliência, compaixão e gratidão. Por fim, devemos nutrir a esperança, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma luz que brilha no horizonte. Acreditar em um futuro melhor nos dá forças para continuar, avançando mesmo quando as circunstâncias parecem desanimadoras. Lembramos-nos das palavras do salmista. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando estou cercado de problemas e dificuldades, uma coisa me anima e consola. A sua promessa me enche de força e poder para enfrentar a situação. Salmos 119,50 Quando o inesperado acontecer, lembre-se de que não estás sozinhos. Temos uns aos outros para nos apoiar e temos uma fonte infinita de amor e graça que nos sustenta em todos os momentos. Que possamos encontrar conforto na comunidade, coragem em nossa fé e esperança no futuro. Que possas encontrar significado no inesperado e emergir mais forte, mais sábio e mais compassivo do que éramos antes. Que possamos encontrar paz no meio da tempestade e alegria no amanhecer de um novo dia. Muito obrigado por você resistir.